Oi galera, aqui vocês verão algumas curiosidades sobre Ivete Sangalo que muitos fãs não sabem. Apesar de Ivete Sangalo ser uma das cantoras mais conhecidas do Brasil, ainda tem alguns fatos sobre sua vida que muita gente não faz nem ideia. Então, assista esse vídeo até o final e veja algumas curiosidades sobre Ivete Sangalo que quase ninguém sabe. Vamos lá! Ivete Sangalo sofreu dois abortos espontâneos antes de ter as filhas gêmeas. Ela disse que foram gestações ectópicas, ou seja, é quando o embrião fica fora do útero. Inclusive, depois de passar por isso, ela recorreu à fertilização in vitro para ter as gêmeas. Além das filhas gêmeas Marina e Helena, que nasceram no dia 10 de fevereiro de 2018, Ivete Sangalo também é mãe de Marcelo, que nasceu dia 3 de outubro de 2009. Os três filhos de Ivete Sangalo são frutos do seu casamento com o nutricionista Daniel Cade. Inclusive, Ivete Sangalo e Daniel Cade estão juntos desde 2008 e foi ela quem deu o primeiro passo na relação. Foi ela quem gostou dele primeiro e foi falar com ele. O agora marido de Ivete Sangalo já trabalhou para ela na casa dela, fazendo as compras de supermercado e preparando o cardápio da cantora. A diferença de idade entre Ivete Sangalo e o marido é de 13 anos. Ivete Sangalo nasceu em 1972 e Daniel Cade em 1985. Ivete Sangalo já namorou o apresentador Luciano Huck e muita gente não sabe ou não lembra disso. Ivete Sangalo e Luciano Huck namoraram durante 6 meses em 1999. Ivete Sangalo também já foi casada. Ela casou com o músico Davi Moraes em 2002 e em 2004 terminaram o relacionamento. Ivete Sangalo já sofreu bastante com uma coisa que seu filho disse. Quando o filho tinha 8 anos de idade, ele disse que amava mais o pai do que Ivete. Ivete disse que estava tudo bem, mas depois ligou para a terapeuta chorando e a terapeuta aconselhou que ela conversasse com o filho e dissesse que ele até podia gostar mais do pai, mas não podia falar isso para a mãe. E foi o que Ivete fez. Ivete Sangalo também já revelou que conversa com o filho sobre sexo desde cedo. Quando Ivete Sangalo fez essa revelação, ela estava com o filho fazendo um show em Lauro de Freitas, na Bahia, e nessa época o garoto tinha 12 anos de idade. Antes de ser famosa, Ivete Sangalo vendeu marmitas e roupas em Salvador para ajudar sua família. Ivete Sangalo veio de uma família muito simples. Infelizmente, ainda na adolescência, Ivete Sangalo sofreu com duas grandes perdas. Ivete Sangalo perdeu o pai e o irmão. O pai de Ivete Sangalo teve um infarto e o irmão foi morto porque foi atropelado. O nome completo de Ivete Sangalo é Ivete Maria Dias de Sangalo. A primeira vez que Ivete Sangalo subiu em um palco para cantar foi quando tinha 11 anos de idade, mas só ficou famosa mesmo quando participou da banda Eva. Ivete Sangalo ficou na banda Eva durante 5 anos. Dizem que Ivete Sangalo é uma das artistas mais ricas do Brasil, e não é à toa. Ivete Sangalo já tem cerca de 30 anos de carreira e além de ser cantora, também é compositora, multi-instrumentalista, apresentadora e empresária. Comente aí quais dessas curiosidades sobre Ivete Sangalo você já sabia e qual delas mais te surpreendeu. Deixe aí seu comentário e te espero no próximo vídeo. Bye!